Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se tu não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, clique também para receber todas as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixe um recadinho lá para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo, ajude-me no engajamento, compartilhe ele no zap com uma pessoa amiga, uma pessoa que você sabe que gosta de livros, que gosta de literatura, através da tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer, tá bom? Hoje vamos de tag, eu estava pensando mais cedo, quando eu estava refletindo sobre a tag e os livros que eu queria selecionar, me deu um pensamento, uma constatação que se perpetua na minha vida. Eu não tenho muitos protagonistas, assim, na minha mente, no meu coração, no meu imaginário de leitora, porque eu sempre fui muito voltada para a leitura social, para a leitura realista. Eu nunca fui muito ligada em ficção, tirando os clássicos, que desde muito jovem eu sempre gostei dos clássicos e achava que era importante eu conhecê-los, tanto clássicos nacionais como internacionais, na época, né? Na minha juventude, dentro de minhas possibilidades, quando eu pegava em espaços públicos. Então, como eu nunca gostei muito da ficção, gosto, mas não tanto quanto a obra realista, a escrita que fala sobre o homem, os modos, o dia a dia, a vida em sociedade, eu nunca tive esse grande apego. Então, para mim, sempre é difícil fazer, meio que as tags, porque muito do que eu leio, ela tem uma vertente realmente social, são lisas para pensar, o homem em sociedade, não necessariamente aquela ficção para desampilar. Apesar que eu acho que a ficção, até mesmo romance, nós temos na nossa literatura romances belíssimos, e não apenas belíssimos, que trazem também muito ensinamento, mas realmente eu sempre fui mais voltada com essa leitura social. Isso mudou um pouco com o amadurecimento, porque eu fiquei mais interessada em conhecer outras ficções, outros romances, os clássicos permaneceram, mas conhecer também os contemporâneos, tá bom? E bora lá para a tag. Essa tag, eu encontrei no canal, é uma tag de 2015, faz bastante tempo, o canal de um rapaz, que o canal se chama Não Apenas Histórias, é mais ou menos assim. Mas o nome da tag se chama Marcos Literários. Pelo que eu entendi, é uma tag que ele disse que era original, que foi ele que criou. Não sei se existem outros booktubes que utilizaram essa tag, se é uma original de fato, mas fui para o Jajá aquele vídeo, tá bom? É rapidinha, são 10 perguntas. Eu quis hoje escolher livros diferentes, senão não necessariamente, que são os que mais se encaixam com as perguntas, mas eu busquei mudar alguns livros para apresentá-los, né? Para apresentar o diferente para vocês do que habitualmente eu costumo fazer, tá bom? Eu vou taguear o canal da Janaína, tá bom, Jana? Porque, enfim, você sabe que eu gosto muito da Janaína. E a primeira perguntinha é... Aí eu vou deixar nos cards o canal dela e na descrição do vídeo, tá bom? E se chama assim, a primeira pergunta. Que livro te iniciou na literatura? Eu acho que eu já falei em alguns outros vídeos que, como toda criança da década de 80, que nasceu na década de 80, foi criança na década de 90, de bi alguns livrinhos assim, encontro de fadas, né? Porque era o que existia, acessível na escola. A coleção vagalume, que vocês já conhecem. Mas assim, o que marcou mesmo na minha cabeça, que foi na juventude, na adolescência, que eu vi, deu aquele estalo, porque eu quis com mais vontade ler, ler mesmo, e foi com uma história de Assis. Eu lembro que dois livros marcaram muito nesse start da cabeça. Foi esse aqui, A Mão e a Luva, aquele romancezinho de época, Água com Açúcar, muito bonito. Eu preciso relembrar, para relembrar a história, porque faz anos que eu não leio e realmente eu não lembro. mesmo na história. Eu lembro que era realmente um romance, Água com Açúcar, muito belo. E lembro que tem uma brincadeirinha. Esse título, A Mão e a Luva, em dado momento do livro, ele faz menção a isso aí, da Mão e a Luva. Mas eu lembro que esses dois, A Mão e a Luva, e Quinta e as Borbas, me marcaram profundamente. e fugindo do clássico, foi mais ou menos nesse período que eu me deparei com com a história de Anne Frank, o diário de Anne Frank. Eu até tenho, o diário aqui, está emprestado com a minha sobrinha, mas foi naquela versão, acho, da Record, vermelhinho. Mas realmente, quando eu li esses dois livros de Machado, deu aquele boom na minha cabeça. E eu lembro quando fosse hoje, porque a responsável da época da biblioteca, que não foi uma biblioteca de colar, foi uma biblioteca de empresa, ela recomendou os clássicos, né? Porque ainda era muito moda aquela coisa de recomendar o clássico. E eu lembro daquele livro antigão, de capa dura, aquela folha bem velhinha, amarelinha, e até as palavras no português que não se usa mais. E marcou muito. Qualquer dia desses, quando eu puder, eu vou no centro, vou comprar alguns livros assim, porque eu acho que tem um charme, tem muita beleza, aquele livro antigo. Não para você ter um monte, porque vai competir com o teu acervo novo, e pode até fungar. Mas, ter um livro ou outro, antigão, e de uma obra que você queira muito, eu acho que vale a pena ter. Segunda perguntinha, qual o seu gênero literário favorito? Ah, não tenho dúvida, eu gosto de muita coisa, assim, mas eu acho que o histórico é o que me chama mais atenção. a história, ela me chama muita atenção, mesmo que eu goste muito de filosofia, gosto muito do romance clássico, contemporâneo, gosto do história de terror, 2020, explodiu minha cabeça quando eu me vi gostando muito do livro de terror, mas o gênero realmente é o histórico. E esse livro aqui, é um livro, Memorial do Dia Seguinte, a Revolução de 1817, em documentos da época. É um livro, que tem realmente a transcussão de documentos, isso aqui é um trabalho da editora de Pernambuco, CEP, aqui do meu estado, e eles fizeram a busca no arquivo público do estado. E assim, aqui o protagonismo é do português, e do português que chama aqueles que apoiaram os flamengos na revolução, que apoiaram os holandeses como traidores da pátria. E é um outro olhar sobre a história, porque é um olhar do português. Confesso que eu não gosto muito. Na verdade, eu acho que, para o Brasil, os portugueses foram melhores do que os holandeses. Terem ganho, porque apesar dos portugueses terem feito a questão da escravidão, e mesmo tendo a biblioteca nacional, porque existiu, o Dom Pedro trouxe, eles não deram ao negro, a população alforreada, depois, com a questão da libertação dos escravos mesmo, eles não possibilitaram meios de mecanismo de educação, de inserção na sociedade, inserção no mercado de trabalho. Sim, de fato, sim, mas se diz que o holandês era mais intolerante, mesmo que no vulgar, no popular, se diga que não, que eles promoveram, promoveram sim desenvolvimento e promoveram alguma liberdade, mas eu imagino sim, Gonçalves de Mello fala sobre isso, e eu acho que se o holandês tivesse ganho, eu acho que seria pior para a nossa terra, mas também não concordo necessariamente com a inscrita quando coloca os revolucionários como traidores da pátria e covardes, porque na verdade queriam que a população, os revolucionários queriam que a liberdade desvincular da figura de colônia e realmente tem autonomia, o nosso país tem autonomia, eu recomendo, vale a pena ler esse livro para quem gosta desse tipo de história. Terceira, perguntinha, qual é seu mundo fantástico favorito? Eu escolhi um diferente, tá bom, só para falar de algo que eu amo profundamente, que é a franquia Estaló, qualquer livro de Estaló, eu acho maravilhoso, eu conheci a história de Estaló como a maioria das pessoas através dos filmes, ainda moleca, na década de 80, né, e eu acho que é gostoso, é uma fantasia gostosa, o mundo Jedi para que se identifique a maravilha. Quarta perguntinha, qual protagonismo literário, qual protagonista literário te marcou? Vários me marcaram, mas eu vou falar de John, que é o protagonista da história de James H. Hunter, para quem não conhece, o livro mais conhecido, eu imagino que seja já um monge executivo, mas ele tem esse segundo aqui, De Volta ao Mosteiro, tem um terceiro de ouro, que eu não li ainda, está na minha bit list, eu quero um dia comprar, adquirir, e por que eu sugerir esse livro? Porque a segunda de John mostra aquele homem como um americano, que eu imagino que seja parecido com o Brasil nesse aspecto, um executivo, que tem uma boa formação, que tem um bom emprego, mas que está tendo dificuldade no trabalho, de ter resultados, dificuldade no casamento, na criação dos filhos, e essa De Volta ao Mosteiro, ele é bom, porque mostra que aquele início do monge executivo não é estático, como a vida não é estática, a gente só não suma o conflito hoje, mas não é uma e eu sugiro a outros, então mostra para mim essa constante que a gente tem que fazer entre desempenhos e emoções e ações e mudança de estratégia para se sair muito bem, eu acho esses livros maravilhosos, e principalmente para a pessoa muito corporativa, super recomendo, tá bom? Qual o antagonismo literário que marcou? O antagonismo não é necessariamente o vilão, né? Às vezes o antagonismo literário pode ser até uma virada, alguma coisa, um objeto, um ser, qualquer coisa que esteja lá na história, mas aí eu vou colocar como antagonista a história do príncipe e o mendigo, Mark Kahn, é, conta a história do príncipe e do mendigo, isso aí tá óbvio, né? Mas assim, o mendigo, ele tem um papel bem importante na história e quem quer queira que não, ele, abre aspas, não deveria ser o grande protagonista. Então, eu acho que se casa bem com a pergunta sobre o antagonismo, eu acho a história bem gostosinha, vale a pena ler, vale a pena, não sei se tem versão infantil ou juvenil, é possível que tenha, mas é uma história que dá pra contar até numa roda, assim, de criança, de jovens, se você leu a obra e conseguir falar sobre esse livro, contar a história, né, em resumo e até pros pais, é, lerem pros filhos contarem esse tipo de história, porque eu acho que tem história que a gente, é, deveria iniciar, assim, no celular da família, é, os pais deveriam desenvolver isso aí com os filhos. É, Sexta perguntinha, qual foi o autor que te marcou? Vários! Mas eu quero falar de um que eu, imagino que eu já tenha citado e eu acho Foucault maravilhoso. Esse livro aqui, eu não achei a leitura fácil, não. Até eu desejo ler outros livros de Foucault, eu acho que Vigéia Ipunet é o que mais é aclamado, mas Foucault é super maravilhoso, né? E, bora ler filosofia. Sete uma perguntinha, um clássico, um livro clássico, eu queria sugestionar um clássico que eu não acho tão conhecido, mas não deixa de ser um clássico, Santo Agostinho. É maravilhoso. Muito do pensamento cristão e dos questionamentos que fazemos hoje. Não precisa nem estar na igreja passando esses questionamentos, porque são questionamentos da vida. Os teóricos da igreja católica fizeram, se propuseram. e eu gostei muito de ter lido Santo Agostinho, eu achei maravilhoso e eu acho que é sempre encantador. Muita gente recrimina a religião e eu respeito as recriminações quanto a isso, mas muito do que temos como pensamento filosófico aqui do Ocidente tem a ver com esses santos homens da igreja católica, e eles pensaram muito para trazer muitas respostas que hoje temos para algumas perguntinhas que nos inquietam e eu acho Santo Agostinho maravilhoso. Oitava pergunta, o contemporâneo, eu quis escolher também um que é possível que eu já tenha falado em algum momento do canal, mas é o contemporâneo Leonardo Boss eu acho que ele é um filósofo maravilhoso e para quem não conhece Leonardo Boss foi um sacerdote da igreja católica e ele propôs aquela teoria de libertação, de humanizar, de pensar, de questionar, ele tem livros maravilhosos e ele tem uma proposta muito contemporânea em relação à vida, ao homem, uma temática muito exigente nos dias de hoje, ecologia e não só ecologia, tá? Isso seria fazer uma redução muito grande do pensamento de Boss mas eu acho que é maravilhoso lê-lo e seus questionamentos, suas colocações, eu acho ele um homem brilhante, um humanista, sabe? Se lá fora temos o Val, aqui temos Boss e queria que as pessoas conhecessem mais a escrita, os pensamentos, as ideias de Leonardo Boss mesmo que não necessariamente na máxima eu acredito na teoria da libertação. Eu sou cristianatista, vocês já estão cansados de saber disso e eu não tenho dúvidas em relação à minha fé, mas eu gosto desse pensamento humanista, humano e acho que a gente tem que pensar assim, refletir a vida em sociedade e questionar também que faz parte, que é importante. Nona perguntinha, clássico contemporâneo, possivelmente, eu sempre falaria que um clássico, porque quando eu pego um classicão e um contemporâneo de explodir a cabeça, por mais que eu goste do contemporâneo, porque me é muito comum, é mais próxima da nossa realidade, eu acho que um clássico ele nunca vai perder o seu brilhantismo, mas eu também quero mostrar, para mudar, no lugar de escolher um clássico, eu vou escolher um contemporâneo e eu quero que vocês conheçam esse livro, não sei se eu já mostrei aqui no canal, é possível que sim, mas... Bário Sérgio Cortella, Gilberto Demistrem, Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé, Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil, é maravilhoso esse livro, porque é uma dialógica, eles vão, alguém pergunta, Pondé pergunta, aí Cortella responde, aí Karnal entra com a colocação e eles vão conversando entre si, não é difícil de entender, é super fácil e são os nossos filósofos contemporâneos brasileiros e eu acho que às vezes a gente precisa sair um pouco dos clássicos universais e olha para o que está sendo produzido aqui, inclusive hoje com as possibilidades na internet, eles têm canais, tem muitos vídeos, o conteúdo deles aí nos canais, e nos portais de internet e eu acho que vale a pena. Eu particularmente sou apaixonada por Cortella, sabe, eu acho que Cortella segura de um paizão, super tranquilão, mas eu acho que cada um tem sua contribuição e acho muito maravilhoso. Cortella, eu acho ele muito prático para o dia a dia no sentido do afeto, do carinho, da sua visada, do hoje, do que nos faz feliz hoje e isso é muito importante. E para finalizar, um livro que te marcou. Assim, tantos livros me marcaram, mas eu queria mostrar esse diáriozinho que já falei mil vezes aqui no canal, o Diário de Helga, é uma história triste, difícil, mas também maravilhosa. Helga viveu o período do holocausto e acho uma pena muita gente não conhecer esse diário dela. Ela foi para o campo de consultação, ela viveu quase três anos lá. Foi ela a mãe e o pai e o irmão. Ela conseguiu sobreviver com a mãe e ela passou muita dificuldade, muita fome, foi muito difícil e Helga, depois de adulta, lá mesmo, ela desenhou muito e os desenhos belíssimos e olha a coisa mais linda. E depois, ela realmente trabalhou adulta com os pais, ou melhor, ela trabalhou, ela foi estudar e aí foi trabalhar com o Marte. então ela viveu mesmo como, vive como artista plástica, é muito aclamada. É um livro muito frio, muito duro. Se você leu o Diário de Anny Frank, se encantou e achou bonito e achou que não foi tão triste, aqui é um pouco diferente porque é uma moça de 17 anos e naquela época uma moça de 17 anos era praticamente uma adulta, né? Mas, ela sofreu muito e, mas também lutou muito para viver porque nos campos de concentração eles passavam muita fome. mas, uma história maravilhosa, assim, chorei horrores na época que eu li. Acho que eu li mais de uma vez e, acho que vale a pena conhecer, né? Futuramente eu quero adquirir outros livros desse período. Eu não gosto de supervalorizar a história de judeu, quem me conhece sabe, eu sempre questiono o genocídio praticado contra as populações africanas e ameríndias, ameríndias do continente africano ou melhor, ameríndias do nosso continente americano e aí eu falo de todas as Américas sul, central e do norte porque teve também lá, né? Os Estados Unidos é um exemplo que teve ameríndias lá e do continente africano mas, aí por isso que eu não gosto disso para valorizar essa história do sofrimento judeu mas, ainda acho que sofreram muito e tem muitos protagonistas daquela época que, infelizmente, ficaram um pouco esquecidos porque, às vezes, a pessoa se... a clamação é só sobre um como Anne Frank não estou desmerecendo eu amo o Diário Anne Frank acho uma obra maravilhosa mesmo com o teu trágico triste mas, eu acho que tem outros que passaram tanto mal quanto, né? Então, é isso, tá bom? Estou taguando Jana não sei se eu fiquei muito séria nessa tag acho que sim suspeito que sim a tagarelista não tenho dúvida nenhuma mas você sabe eu sou assim mesmo, tá bom? E vocês já leram algum livro desses? Conhecem? Tem algum aí que vocês não conhecem nunca ouviram falar despertou interesse? Comenta lá deixa o recadinho eu fico super curiosa sempre, sabe? Assim, querem saber quem me assiste o que gosta de ler o que está lendo e queria saber tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima tchau pessoal tchau